O capítulo 10 do livro de Provérbios contém diversas comparações entre o sábio e o tolo. Porém, um dos temas mais recorrentes no capítulo se refere à diferença do conteúdo que sai da boca de ambos. Dos versos 18 ao 21 lemos, O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Interessante como uma das formas de se identificar um sábio ou um tolo é pelas suas palavras. O que falamos, de quem falamos, quando falamos e como falamos, mostra quem nós somos. O antigo provérbio tibetano afirma, As palavras não tem nem pontas nem corte, mas podem ferir o coração de um homem. E sabe, quando a ferida é física, é mais fácil tratá-la e medicá-la. Quando a ferida está na alma, o processo de cura é mais lento e mais delicado. E se você parar nesse momento para refletir, facilmente poderá se lembrar de palavras que te feriram no passado e que até hoje ainda ecoam em sua mente. Esse é o poder que as palavras têm. Por isso, cabe pensarmos na responsabilidade que temos com cada frase que dizemos. Nossas palavras podem levar a cura e esperança, ou morte e sofrimento. O que você escolherá hoje? O que você escolherá hoje? O que você escolherá hoje? Você escolherá hoje? Quem?